Sabia que tontura, falta de ar, pode ser falta de ferro na sua alimentação? É sério, olha aí no boletim. Quem pratica atividade física sofre mais com a falta de ferro. Durante a malhação, perde-se muito desse mineral com o suor. Assim, a tontura e a falta de ar podem aparecer. A deficiência do ferro aumenta o risco de anemia, cujos sintomas são perda de apetite e de disposição. Aprenda agora um shake de manga rico em ferro. Aí, eu já estou preparando aqui esse shake de manga rico em ferro que a Fefe, minha produtora, falou aí no boletim que você viu, né? Eu estou colocando aqui no liquidificador alguma bebida de soja, que pode ser um suco de soja, um leite de soja, tem também vitaminas, né, de soja, aquelas de caixinha, sabe? Coloca lá, um copo mais ou menos. Meia manga, açúcar mascavo, uma colher, e aveia, duas colheres. E bate tudo. Você entendeu? Vamos bater aqui. Olha o nosso liquidificador novo, gente, aqui. E está prontinho! Ai, que fácil! Adoro coisa fácil assim, você não gosta também? Vou repetir o que tem aqui. Tem um copo de alguma bebida de soja, pode ser leite, suco de soja, alguma bebida de soja, manga, açúcar mascavo e aveia. Essa é uma combinação poderosíssima, rica em ferro. Pode tomar você, seu pai, sua mãe, seu filho, seu vizinho. Todo mundo pode tomar, não tem contraindicação. Hum! E é gostoso! E quando você coloca a bebida de soja, que tem algum sabor, fica mais gostoso ainda. Tá bom? Fica a dica pra você aí, certo? 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 Fica a dica pra você aí, certo?